Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Hoje eu vou ir pra baixada, tem bailão e eu vou colar Tô em dúvida se eu vou com a Porsche ou com o Jaguar Ou se eu for colar de moto, eu vou ter que escolher Se vai ser com a Tiger, Preta, Carronet ou a XT Cada noite uma nave, cada nave uma mina Cada mina um kit novo e cada kit uma bebida Dinheiro já foi problema, hoje nós tem pra gastar Eu achei mais de 10 mil perdido embaixo do sofá Tô roletando a noite inteira, em cima da horneteira Eu saio de casa hoje, só volto segunda-feira É que os drak tá chave, e os menino tá padrão Até os vendedor da Alclay tá rico de comissão Tô roletando a noite inteira, em cima da horneteira Eu saio de casa hoje, só volto segunda-feira É que os drak tá chave, e gosta de um zolé E de tanto acelerar, nós travou o motor da XT Hoje eu vou ir pra baixada, tem bailão e eu vou colar Tô em duvida se eu vou com a Porsche ou com o Jaguar Ou se eu for colar de moto, eu vou ter que escolher Se vai ser com a Tiger, Preta, Carronet ou a XT Cada noite uma nave, cada nave uma mina Cada mina um kit novo e cada kit uma bebida Dinheiro já foi problema, hoje nós tem pra gastar Eu achei mais de 10 mil perdido Embaixo do sofá Tô roletando a noite inteira, em cima da horneteira Eu saio de casa hoje, só volto segunda-feira É que os drak tá chave, e os menino tá padrão Até os vendedor da Alclay tá rico de comissão Tô roletando a noite inteira, em cima da horneteira Eu saio de casa hoje, só volto segunda-feira É que os drak tá chave, e gosta de uns rolê E de tanto acelerar, nós travou o motor da XT DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas